Música Negociante considera decisão governo haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris, hamate povo kiknya morris, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris. Negociante considera lei haçai foling sasang, hamate povo kiknya morris, hamate povo kiknya morris. o povo do Timor-Leste morreu na instituição da taxa da Zene. Então concorda que a taxa da Zene não é razoável. Agora a taxa da Zene se ela contribui para o povo do Timor-Leste. Justo se ela está o tal e o povo do Timor-Leste tem que acordar a Tumate. E ao momento ela foi um subsídio de 200 dólares e ao momento não foi essa taxa. Não foi um veneno para o povo. Antes, o debate de orçamento geral do Estado tinha que se reunir no recente e a Tinancoto, o governo introduz imposto seletivo, consumo fom, composto os porcento sanulo do tono nulo da careta, imposto a tabaco os dolar lima nulo, saiba o dólar atosida cada quilograma, imposto a massa mida no bebidas açucaradas, o dólar tolo cada litro. Equipa Cobertura, GEMEN